E a Mônica Fonseca está lá em Gramado, né, com os artistas do SBT, mas dá pra encontrar muito mais gente famosa por lá. Atores de Hollywood, o Chapolin Colorado e até presidentes dos Estados Unidos lá em Gramado. Ué, mostra aí pra gente. Um lugar que mistura realidade e ficção, ídolos materializados e acessíveis ao público. 300 mil pessoas por ano visitam o Museu de Cera de Gramado pra chegar um pouco mais perto de ícones do cinema, da música e da realeza. Quem passa por aqui se encanta com a perfeição dos detalhes. Muito realista, bacana, principalmente pra quem vem de fora. Criado em 2009, o museu completa neste ano uma década de existência. Tudo começou com 36 estátuas adquiridas em um leilão no Madame Tussauds de Paris. Hoje são mais de 100 personagens como este daqui. A gente trabalha muito tentando envolver a parte do sonho. Nós estamos aqui pra realizar sonhos. Esse é o nosso lema. E as crianças também têm destaque, com ambientes e personagens que mexem com o imaginário infantil. Foi o caso dessa família uruguaia, que aproveitou o fim das férias para visitar o museu e se encantar. É impressionante, difícil de descrever. É a primeira vez que vejo tantas figuras famosas em um mesmo lugar. E para quem ainda não conhece o Museu de Cera de Gramado, fica aqui o convite. Não existe vir a Gramado e não conhecer o Museu de Cera. O Museu de Cera está aqui, é um dos principais atrativos. Hoje, o nosso grupo está recebendo mais de um milhão de visitantes por ano. Talvez um dos melhores atrativos aqui de Gramado. Nosso clima agora. Antes da gente falar do tempo, só fazendo uma rápida menção ao Museu de Cera lá em Gramado, Otávio Mesquita, nosso colega que esteve com a gente na semana passada aqui, fazendo algumas gravações em Gramado. Ele esteve, ele contou uma que vai ao ar agora entre essa semana e a outra. Ele gravou no Museu de Cera e ele se parou do lado e ficou paradinho como se ele fosse uma das estátuas e ficava dando susto em todo mundo. Um spoiler, não adiantamento que eu estou dando, mas ele aprontou demais lá dentro, que é espetáculo. A gente vê aí a perfeição, a perfeição das obras, tudo isso na nossa querida Gramado.